E o senhor passa todo o tempo aqui com as crianças? De sete da manhã às sete da noite, de segunda a sábado. E depois desse horário, quem fica com elas? As crianças, cada casa, elas têm um educador social que trabalha num plantão de 48 horas. Terminando esse plantão, outro educador entra e fica sempre reversando, né? Cada educador trabalha 48 horas. E quantas crianças ficam em cada dessas casas? Em cada casa, ela tem uma média de 12 a 14 meninos. E são só meninos? Só meninos, como é que se vê. Certo. E quem foi que fundou o Pequeno Nazarene? Pequeno Nazarene é fundado pelo Bernardo, que é bem de Rosemeyer, certo? Mas, para nós, ele é Bernardo. Ele é alemão, certo? Ele teve a iniciativa e hoje é o fundador e presidente do projeto. E teve algum motivo principal para ele querer fazer esse projeto? Pelo Bernardo, ele era frade, certo? E fazendo as missões da igreja, ele viu a necessidade, quando ele, na evangelização dele, viu as crianças morando no meio das ruas e passou a sentir a necessidade de cooperar na vida dessas crianças. Como a igreja, ela não permitia que o frade tivesse esse contato direto, então ele optou por sair da igreja para criar o projeto. E ele, no caso, é um homem de muitas posses? Não, não é questão de posses. Porque o projeto, na verdade, não é mantido pelo Bernardo, e sim por entidades da Alemanha, da Suíça. No caso, ele que organiza e mantém para trazer dinheiro para casa. E essas crianças vêm de onde? Essas crianças vêm principalmente da beira-mar, dos pontos principais da beira-mar, McDonald's e os terminais. São crianças que perderam o vínculo com a família por causa de relacionamentos familiares. E começaram a viver, a morar no meio da rua, dormindo nos bancos, nas praças, nos terminais de ônibus. E o que precisa para alguém ser uma mãe ou um pai voluntário aqui na entidade? Acima de tudo, o querer, né? Não existe, assim, nenhuma barreira ou alguma regra para a pessoa ser um voluntário. Porque a parte voluntária é uma coisa emocional. É a pessoa sentir o desejo de cooperar. E tem alguma criança dependente química aqui? Todas elas que vêm para cá, elas têm uma certa dependência química. Porque 90 a 99% já usaram algum tipo de droga. Então, hoje, não. Elas não, digamos que elas não têm mais a dependência química. Porque é todo um processo, entendeu? Mas eles têm acompanhamento de especialistas aqui? Temos acompanhamento psicológico. E a parte principal, que é o nosso acompanhamento interno, né? A dedicação que nós temos para com eles. E alguma delas já passou por alguma febem? O febem... A partir de que idade elas são aceitas e até que idade elas podem permanecer aqui? O perfil do pequeno Nazareno é atingir crianças de 7 até 12 anos. Isso, trazer para o símbolo, né? E o período que elas passam aqui é um relativo, né? Depende muito de um processo. Então, ela pode passar 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. E quando elas saem desse sítio, elas vão para onde? Quando elas saem do pequeno Nazareno, a ideia é que antes que o menino volte para casa, ele seja inserido no mercado de trabalho. Eles têm as casas, né? São por nível de idade. E eles vêm todo dia para a escola. Eles assistem toda manhã e tarde. É questão mais do que o reforço deles. Então, pela manhã funciona de 8 às 12 horas, 12 e meia. E a tarde funciona de 2 às 4, 4 e 15. E a tarde funciona de 8 às 12 horas, 12 e meia. Trazer vídeos, mostrar vídeos, trabalhar com filmes. Nós temos um rapaz já de 30 anos. Ele tem uma deficiência, né? Inclusive, ele não fala assim. Mas ele é assistido pela APAI, em Maranguá. Tem 2 meninos, né? O Samar, que é o menor, e o Bolinha, que a gente chama. Eles são os 2 meninos que são atendidos pela APAI. Então, é uma cidade especial, né? No caso, aqui na nossa sala, não. É cheio normal mesmo. Temos um único menino atual que está mesmo no nível. É o motorzinho que está brincando na floresta. Está no primeiro ano, está na série. A gente diz para ele, está de parabéns, porque... Está na idade certa, tudo direitinho. Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada. Acho assim. Mas há uma dúvida... Tchau, tchau. O que é isso?